E aí pessoal, tudo bom? Pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Hoje pessoal, vou mostrar pra vocês As quatro iscas de superfície Que eu sempre uso nas minhas pescarias Vou começar a mostrar pra vocês aqui A isca da ZPR A isca Jurema Pessoal, ela tem um trabalho incrível Você pode estar trabalhando com ela No recolhimento lento, né? Não na batidinha Ponta de vara Ou no recolhimento mais rápido, né? Chama bastante atenção, pessoal O barulho dela, ó É excelente Outra isca que eu vou mostrar pra vocês aqui É a Monster da Century Uma isca muito boa também Chama bastante atenção o barulho dela, ó E você pode estar trabalhando com ela Tanto na Zara Tanto vir trabalhando com ela devagarinho Que ela vem Pouco abaixo da água Ela vem bem devagar Chama bastante atenção também, pessoal A outra isca aqui É a isca do Nelson Nakamura A Zig Zarinha Muito boa também, pessoal Barulho dela Barulho excelente Chama bastante atenção Você pode estar trabalhando com ela também Tanto no trabalho de Zara, né? Trabalhando com ela Ou na trabalha da chamadinha, né? Que quando você arremessa ela Ela fica em pé na água Você pode estar trabalhando com o ponto de vara Ela vem, ela afunda e sobe Afunda e sobe Muito boa também Outra isca também aqui, pessoal É a isca da Maruri A Zarinha da Maruri Uma isca excelente também A cor dela é muito boa Chama bastante atenção O barulho dela Muito bom também, pessoal Pessoal, esse é o vídeo de hoje São as quatro iscas de superfície Que eu sempre uso Quando eu estou indo pescar E se você tiver Alguma isca dessas Deixe nos comentários Qual isca você tem E qual peixe você pegou Beleza, pessoal? Se você gostou Curta, comente Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Beleza, pessoal? Fique com Deus Até mais E se inscreva no canal